Lise Regina, sua diminuta figura da beira de uma família humilde, perfeccionismo e a perseguiria até o final. É um acidente a morte dela, ela gostava de viver. Não vejo graça em outras coisas como eu vejo graça em cantar. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. A lise Regina, a força na cura, cada vez mais humilde, cada vez mais forte. Lise Regina, seu canto ecoou no meu Brasil. Cantor igual, jamais se ouviu Saracura canta bem mais feliz Simplesmente feliz Carnaval, a B.O. Bispo está em festa Quaguara, quaguá, vem viajar A hora é esta, mergulhando na emoção Encontrei inspiração, divina voz salve a rainha Fiz louvação em aquarela, na passarela Hoje tem a rastão, o paneguinho O paneguinho da estrada é demais Boa Romaria, como os nossos pais De um falso brilhante, eu fiz fantasia Maria, Maria O paneguinho da estrada é demais Boa Romaria, como os nossos pais De um falso brilhante, eu fiz fantasia Maria, Maria Águas de maço arrumar, bem azul vai dançar Um sonho mais lindo Na batucada da vida Um samba no bexiga Vai amanhecer Vai, 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 vai A cantar, a dor, o amor Não tem pra ver que me deixa A voz do povo diz que o chame todo artista Tem que continuar Glória 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 Filho da vossa Manda isso A alegria Ouvirei preto e preto e branco da folia Vai seguir A grande estrela desse meu país A alegria Lá, ré, lá, ré. Ê, lá, ré. Lá, 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 lá. A Cora do Pouco